Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou de volta com mais um episódio de Ori, episódio número 23, sejam muito bem-vindos. Agora nós conseguimos no episódio anterior um poder muito conveniente, que é a gente pode agora criar esferas de fogo para poder abrir passagem e derreter o caminho aqui. Bem interessante. A gente pode usar o próprio fogo para pegar o impulso. Foi o que eu fiz para a gente conseguir pegar o elemento minério. Vamos ver se tem mais coisa para cá. Porque eu não duvido não. E tem? Ou não tem? Tem ou não tem? Vamos ver o mapa aqui. Não, não tem. Esse aqui é mais o lugar para a gente conhecer aqui. Dá para a gente descer aqui. Bom, feito isso, a gente consegue ter acesso a muitos caminhos. Vamos, né? Sai daqui, mosquito chato. Ah, tem que esperar um pouquinho para o fogo ficar um pouquinho mais forte. Bom, beleza. Vamos voltar ali para o início. Porque tem coisa para a gente fazer. Não aqui em cima, né? É mais... Deixa o cheque. É mais para cá ali, ó. Droga. Bom, vamos lá. Bom, não é bem aqui, então. Acho que é para cá mesmo, né? Olha, ali para cima. O que a gente tem que ir, ó. Poxa, me comeu. Eita, seu vacilão. Sobe, 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 sobe. Opa. Bom, não é bem aqui, né? De novo, eu estou no... Ai, me comeu. Estou no lugar errado aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Sobe ali. Sobe ali. Boa. Beleza, aqui a gente já pode soltar o poder, ó. Ali, será? Não. Está bem forte isso aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente sobe aqui. E faz por conta própria. Maravilha. Aí sim, hein. Ó, abriu o caminho aqui. Eita. Peguei. Peguei. É, seus... Peixes chatos. Tem mais alguma coisa escondida aqui? Não, ó. Conseguimos pegar tudo aqui, né? Aqui pra baixo. É, ali pra baixo do urso tem aquele... Negocinho lá. Agora... Agora a gente já pode explorar mais lugares aqui, hein? Vamos vir aqui em cima. Ver o que a gente consegue. Aqui não tem nada, né? O que a gente pode explorar mais lugares aqui? Ai, dei esse lugar errado aqui. É... A gente seguir reto. Subir ali, ó. Aqui não tem nada? Ou já tinha? Não, beleza. Não tem nada aqui. Se a gente continuar subindo... É pra lá que a gente tem que ir. Ó. Eita. Eita. Aqui, ó. Acho que agora eu consigo, né? Eu sozinho? Ah, sim. Bom, um ponto pra gente salvar. Fazer viagem rápida, né? Excelente. Agora a gente vai seguindo o caminho aqui, ó. Parte de cima eu já explorei. Agora a gente vai pelo meio aqui, né? Seguir reto. Subir e aqui pegar... O elemento lá. Tá, o que tem que fazer aqui? Não dá pra vir aqui ainda? Bom, se não dá pra vir aqui, a gente tem que ir por baixo, então. Não, não é pra você segurar aí, minha filha. Nossa, que jumenta, hein? É uma jumenta. Beleza. Pra cá que a gente tem que ir, então. Eita. Beleza. Opa, abriu aqui. Agora, né? Opa. A gente consegue subir aqui. Interessante. Vamos ver no mapa se tem... Ó, tem uma coisinha secreta por aqui, ó. Ah, garoto. Tem mais ali do outro lado que eu vi. Ó, uma fogueirinha aqui. Ah, eu apaguei o fogo do coitado ali. Hum. O que que ele me deu? Chapéu confortável. Tem que dar pra alguém esse chapéu aí. Mas, coitado. Deixa eu acender a fogueirinha dele aqui. Né? Pra cá. Será que vai abrir alguma coisa ali? Não. Ok, pra cá... Acho que não tem mais nada secreto, eu tenho. Ó. Pra cá, eu acho que já não... Não tem mesmo. Ó. Tá, então... Explosão de luz. Explosão de luz. Clarão. Esse aqui. Acho que é isso aqui, né? Que ele quer dizer. Acho que é. Beleza. Agora dá pra gente... Pera aí. Não dá pra abrir aqui? Acho que é, tá? Beleza. Aqui é o seguinte. A gente faz isso aqui. Vamos derrubar ela. Vamos atrapalhar. Ali a gente acende a luz ali. Vai abrir a passagem ali. É... É um corte de caminho bom pra nós. Ok. Beleza. Ali é a missão. E eu vou espirrar. Espirrei. Eu vou falar que vocês não espirram também. Bom, agora... A gente vai continuando aqui, ó. Muita calma, né? Eu tenho um inimiguinho ali. Inimiguinho. Opa. Acho que tem coisa secreta aqui. Não tem, não? Não, não tem. Oxe. É uma bola gigante de neve ali. Que louco. Nossa, matou o bicho burro. Tá. Aqui. Será que eu tenho que... Acertar lá? Ai, minha cabeça. Que louco. Caraca. Ah... Entendi. Interessante. Legal. Vamos ver no mapa. Ok. Por enquanto tá tudo explorado. Tudo... Tudo nos conformes, né? E pelo outro lado que eu quebro. Aqui a gente vai usar a técnica, né? Do fogo. Pera aí. Acendi. Acendi. Pra que que eu sendi aquilo ali? Não sabemos. Ô, louco. Hit kill? Por quê? O que aconteceu ali pra ser um hit kill? Eu também não vi minha vida como é que tava, né? Só fui. Ah, é hit kill. Ele me prende ali no lago? Você pode estar com a vida cheia que morre. Porque ele meio que te esmaga, né? E faz sentido, né? Beleza. Faz total sentido... Isso acontecer. Não tem sentido. Não tem sentido isso acontecer. Ah, não acendeu. 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 E aí... Quero descer aqui. Tô louco. Ok. Aqui é a mesma coisa, né? Beleza. Mais um corte de caminho. A gente não precisa ir por cima. Opa, tem um minério por aqui. Ah. Não é um minério, é um poder, não é? Vamos ver. Fratura. Divido a explosão de luz em três. Caraca. Isso aqui é bom, hein? Ela vira três. Preciso de energia. Ó, é essa aqui. Vou tirar esse. Colocar esse. Ó, vamos ver. Não, não fez nada não. Acho que eu vou atirar e voltar o que estava aqui. Qual que era mesmo? Não, não. Não, não. Esse aqui. Opa, tem cristal aqui, ó. Tô precisando. Já apareceu mais aqui. Vamos esperar aparecer mais um ali. Aí. Aí a gente... A gente enche ali. Eita, me comeu. Ih, está fraquinho. Espera aí. Eita. Está difícil, hein? Aqui. Ai, morri. Mas eu sou... Sou burro também, né? Espera aí. Será que eu já peguei aqui? Já? É só eu dar o dash, né? Na água. Aí, ó. Isso aqui que eu estou fazendo o segredo ali. É, vamos vir para o mapa. Ó, é aqui mesmo. Aqui mesmo que a gente tem aqui. Espera aí, deixa eu... Ele não deixou ir para lá? Lera. Mais alguém? Vem aqui, vem aqui. Espera aí, gente. Que questão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Boa. Nossa, ele não morreu. Lera. Eita, mais um. Nossa, eu estou errando. Caraca. Acabou? Ufa, acabou. Aqui é uma passagem que a gente tinha. Tipo um corte de caminho, ó. Aqui por baixo. Que antes estava fechado. Agora, ó. Agora a gente tem acesso. Ó, aqui está suspeito, hein? Vamos ver. Não tem caminho aqui? Não. Beleza, vamos subir. Opa, calma aí. Deixei uma vida aqui, né? Porque não custa nada, né? Custa, sim, energia. Custa cristal azul. Bom, beleza, vamos continuar subindo. Vamos subir por aqui. Boa. Cadê o cristal? Já encheu. Será que ele demora para aparecer? Será que ele demora para aparecer? Eita. Esse aqui é do fogo, parece, né? Ok. Ó, já estamos subindo, hein? Estamos chegando perto do local lá, hein? Pera aí. Aqui a gente acha que tem que usar o poder aqui a nosso favor. Beleza. Já era. Já era, amiguinho. Beleza. Aqui a gente sobe. Tchau, tchau para você. Alguma coisa secreta para cá, não? Muito calmo, hein? Sei não. Vamos ver. Ó, chegando. Ixi. Olha ele ali. Será que vai ser fácil assim? Mas juntar os quatro já era? Não vai ter nenhum boss fight? É? Ah, acabou. Que ia ser fácil assim. Ah. Lasqueira. Nada bom. Nada bom. Perseguição. Ixi. Corre. É... Avalanche. Ih, já era. Já era, já era, já era. Eu fiquei preso ali embaixo. Não pode ir tão rápido. Você também não sabe o que vai cair na sua frente, né? Ó, tipo... Tipo esses fios. Nossa. Misericórdia. Misericórdia. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ai, ai, ai. Ixi, inimigo no caminho ainda. Nossa, o que aconteceu? Fuga gelada. Mais uma conquista aqui. Hum, interessante. Bom. Hum. Aoskila. Muito bom. Quem que é o urso? Oltawi, ranae dave. Unalwe oha. So propa. Opala, igasafuara. Navregó. Nifta. Interessante Bom, consegui os quatro, acho que agora Dá pra gente abrir o portal lá, né? Nossa 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 Então ela nunca, não foi ruim, né? Ela tinha o mesmo problema, né? Acho que ela não conseguia voar também Nossa 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 Por isso que ela não gosta, né? Ela tem raiva das corrujas, dos pássaros, né? Agora a gente entende mais ou menos o lado dele também, né? Interessante Olha Foi rejeitado, né? Nasceu, ninguém quis ele Talvez por ele ser Dessa forma, né? Aí eu acho que a escuridão O Corrompeu O 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 é isso galera vou esperar vou esperar o próximo vídeo para a gente poder explorar aqui né o próximo lugar então então muitíssimo obrigado que a gente o vídeo até aqui eu vou ficando por aqui um bom jogo a todos até a próxima e tchau tchau e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aí ao lado se inscrever que você vai receber notificação sempre que enviar um novo vídeo aqui para o canal além daqui do canal no youtube e eu também tenho as minhas redes sociais me siga lá no facebook chris gamer br tem também o instagram chris gamer br lá eu posso imagens todos os dias de games notícias você vai gostar me siga também no twitter chris gamer br e muito obrigado